A gente volta a falar sobre os diálogos revelados da Lava Jato. Após agentes da operação anexarem no sistema eletrônico da Justiça Federal os áudios das ligações grampeadas do ex-presidente Lula, Sérgio Moro determinou a exclusão de duas conversas, alegando que envolviam sigilo profissional. Logo depois, Moro divulgou parte da conversa entre Lula e Dilma Rousseff sobre o termo de posse de ministro. Uma cópia editada da transcrição do diálogo foi lida ao vivo na emissora Globo News, que pertence ao Grupo Globo. Depois que a notícia entrou no ar, os procuradores comemoraram num grupo do Telegram. Em 16 de março de 2016, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima escreve Está na Globo News. Deltan comemora. Ótimo dia. Risos. Orlando Martelo questiona. O que está na Globo News? Os áudios? A Taíde Costa responde. Tudo. Jerusa Viecília afirma. Isso. Orlando Martelo escreve. Meu Deus. Risos. A Taíde Costa afirma. O mundo caiu. Por fim, Dallagnol faz um pedido aos amigos procuradores. Caros, vamos descer a lenha até terça. Por cautela, falei com Pelela e deu ok. Terça-feira estava prevista a posse de Lula como ministro. Minutos depois, o procurador Eduardo Pelela chama Dallagnol num chat privado para entender o que estava acontecendo. Ele escreve. Você sabia do áudio da Dilma? Moro não menciona na decisão e a gente não falou sobre isso. Dallagnol responde. Não. Parece que foi hoje cedo. Pelela questiona. Hoje cedo? Dallagnol afirma. Os relatórios foram fechados ontem. Pelela escreve. Puts. Dallagnol responde. Ouvi alguém falar que foi hoje cedo. Pelela escreve. Não estão nos relatórios? Vou ler aqui. Dallagnol explica. Relatórios são de ontem. Foram revisados hoje antes de juntar. Para não ter nada pessoal. Tudo o que sabemos é o que está nos relatórios que te entreguei. Neste último trecho dos diálogos, os procuradores da Lava Jato ficam em dúvida se era legal a decisão de Sérgio Moro em divulgar parte da conversa entre o ex-presidente Lula e Dilma Rousseff. Em 16 de março de 2016, Orlando Martelo escreve. Estou preocupado com Moro, com a fundamentação da decisão. Vai sobrar representação para ele. Carlos Fernando responde. Vai sim. E contra nós. Sabíamos disso. Orlando Martelo questiona. Ele justificou em precedentes no Supremo Tribunal Federal a abertura dos áudios? Laura Tesler responde. Acho que não. Já chegaram ao limite da bizarrice. A população está do nosso lado. Qualquer tentativa de intimidação irá se voltar contra eles. Carlos Fernando escreve. Coragem. Risos. Orlando Martelo sugere aos amigos procuradores. Se acontecer algo com o Moro, renúncia coletiva no Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal. Carlos Fernando concorda. Por mim, ok. Adoro renunciar. Risos. Laura Tesler afirma. Renúncia coletiva nada. Denúncia é pedido de prisão. Em seguida, ela publica uma mensagem como se estivesse gargalhando. Por fim, Carlos Fernando escreve. Laura é xiita. Risos. Os diálogos revelados ontem são parte de um pacote de mensagens que o The Intercept Brasil começou a revelar em 9 de junho. Os textos utilizados na reportagem foram publicados sem alterações ou correções ortográficas e podem ser lidos na íntegra no site folha.uol.com.br. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.